Dona Juvina 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 Passa por lá Dona Juvina ficou brava com as paqueras Montou fogo na pinguela do jucar E hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira mas não passa na pinguela E hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira mas não passa na pinguela E hoje em dia